Parece uma obra de arte, mas é um café. Isso mesmo, por aqui a purpurina está ganhando espaço e é na cozinha. Nos bares, um drink mais lindo que o outro, tudo comestível. Mas a última moda mesmo está dentro dessa lanchonete de Nova York. Aqui dá pra tomar um bom café da manhã, cheio de brilho. É que até o pãozinho mais tradicional dos americanos nessa loja ganhou uma versão em glitter. É o Bagel Rainbow ou arco-íris e, claro, nem preciso explicar porquê, né? Scott, que criou o Bagel que Brilha, fica todo orgulhoso do pãozinho que virou febre na Big Apple. Logo, ele me oferece uma receita especial com glitter dourado e microfolhas em formato de coração. Tava tão bonito que eu dei uma mordida antes da hora. Mas faltava o recheio especial, uma delícia. Scott brinca que a cozinha dele é uma mistura de aula de química com artes. Ele faz a própria purpurina. Maio, a de 12 anos, provou o Ketutti pela primeira vez e, pelo visto, aprovou. A receita é secreta. Scott se recusa a dar qualquer dica. Mas me desafia a decorar um bagel purpurinado. Eu demoro um pouco pra pegar o jeito, mas no fim, olha só, um pãozinho com as cores da bandeira do Brasil e, claro, muito brilho. E aí, vai um pedaço?